Oi, sumida! Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Quanto tempo, minha gente! Beijinho, beijinho! Gente, tô de volta aqui no YouTube hoje pra gravar um Se Arrume Comigo com vocês. Hoje a gente tem um evento de blogueira pra ir, 3 horas da tarde, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Por enquanto, eu ainda tô de roupa de academia, que quem me sair lá no Instagram sabe do que eu tô falando, que essa roupa de academia aqui é minha, é da minha coleção. Então eu tô assim, acabei de voltar da academia mesmo, vou tomar meu banho, vou começar a me preparar e vou mostrar tudo pra vocês. Então, sem mais blá-blá, bora começar o vídeo! Bom, minha gente, acabei de sair do banho, já tô aqui com meu roupãozinho, e assim, quem me segue aqui há bastante tempo já sabe disso. Mas se tem uma coisa, uma curiosidade sobre mim, é que eu sou completamente fissurada, apaixonada com hidratante corporal. Eu não consigo sair do banho, gente, e não passar meu hidratante, passar meu perfuminho. O meu cuidado pós-banho, assim, pra mim é mais importante até do que o banho, porque é um ritual, assim, de cuidado mesmo. E agora no inverno, a minha pele vai ficando cada vez mais ressecada, a pele do corpo inteira. Então eu gosto muito de reforçar a hidratação. E eu não sei vocês, mas quando eu falo em hidratação, eu lembro muito de uma marca que pra mim é um clássico. Eu lembro de ver a minha mãe usando essa marca, depois eu comecei a usar essa marca pra hidratar o corpo, porque eles são simplesmente a marca número um em cuidados com a pele do mundo, que é Nivea. Eu tô aqui simplesmente com três opções de hidratantes pro corpo da linha 5 em 1, hidratação 5 em 1 de Nivea. Eu vou mostrar a diferença de cada um pra vocês, tá? E vou mostrar qual que eu vou escolher hoje. Ó, gente, em primeiro lugar, os três hidratantes da linha 5 em 1, eles têm esse nome justamente porque tem um cuidado completo que vai além só da hidratação. Porque hidratante por hidratante a gente sabe que tem muitos no mercado. Então eles fazem um cuidado realmente 5 em 1. Então eles promovem uma hidratação profunda de 48 horas, todos os três, tá? Proteção contra o ressecamento, maciez imediata, cuidado nutritivo e pele visivelmente saudável e bonita. Então cuida da pele realmente de dentro pra fora, é aquele produto que no momento que você aplica, você já sente na hora uma diferença, mas ele também vai tratando e cuidando da pele com o tempo. Daí, vamos falar da diferença de cada um. Esse aqui é o Milk, tá? Ele tem aquele cheirinho clássico de Nivea que a gente conhece e eu particularmente amo. Ele é ideal pra pele seca ou extra seca, tá? Tá até escrito aqui embaixo. Ele tem óleo de amêndoa, vitamina E, vai manter a pele hidratada por 48 horas. A hidratação dele é profunda. Então agora, pro inverno, por exemplo, eu gosto bastante de usar ele nos dias que eu sinto minha pele bem, bem ressecada. Daí a gente tem aqui o Lotion Express, que foi feito... Aqui tá escrito pele normal a seca, mas é pra todos os tipos de pele. Ele tem hidratação profunda com rápida absorção. E tem uma fórmula enriquecida com minerais marinhos, tá? E daí, por último, a gente tem o Soft Milk. O Soft Milk, ele já foi desenvolvido pra pele seca. Então, vocês perceberam que a gente tem aqui três tipos, né? O pra pele seca, a extra seca. Então, super hidratante é o Milk. A gente tem o Lotion Express, que é pra todos os tipos de pele. Ou pra aqueles dias que você sente que sua pele não tá tão ressecada. É pra realmente manter uma hidratação. E a gente tem o Soft Milk pra pele seca. Então, naqueles dias que sua pele tá seca, tá precisando de um cuidado, mas não tá extra seca. O Soft Milk funciona maravilhosamente bem. Ele tem manteiga de careté na composição. Então, todos eles têm o cuidado 5 em 1 que eu falei pra vocês. Daí, hoje, eu acho que minha pele tá bem ressecada. Vou até mostrar pra vocês, mostrar a realidade aqui. E eu acho que eu vou escolher o Milk. Eu amo o cheirinho clássico da Nivea. Ó, eu quero mostrar minha pele de pertinho pra vocês. Tá vendo como ela tá seca? Gente, o clima aqui em São Paulo tá terrível. Tá muito, muito frio, muito seco. E eu ainda passei a lâmina hoje, né? Porque como a gente vai pro evento, eu queria a pele bonitinha. Se bem que eu acho que eu vou colocar meia calça. Mas eu queria a pele bonitinha, então eu passei a lâmina. E olha como a pele tá seca, cês tão vendo? Daí, eu quero mostrar bem de pertinho pra vocês a diferença de uma pele pra outra. Então, ó, primeiro a textura. Então, vamos espalhar esse hidratante. O cheiro é uma delícia. Ele tem uma textura, gente, que é mais grossinha. No sentido de realmente promover uma hidratação muito profunda. Mas ele é muito gostoso, muito suave ao toque. Eu não acho que ele fica pegajoso, melequento na pele, sabe? Mas ele realmente já traz aquela sensação imediata de pele hidratada. Você sente que a pele parou de repuxar, sabe? Que é uma coisa que eu sinto muito agora no inverno, a minha pele repuxando. E olha pra isso, gente. Instantaneamente, a gente já consegue ver a diferença de uma pele pra outra, de uma perna pra outra. E o quanto a pele absorveu rapidamente o produto. Então, por mais que ele tenha a textura mais hidratante, a pele absorve muito rápido. Olha a diferença de um lado pro outro, gente. Quanto aqui tá ressecado. E olha como, na hora, a gente já sente a pele agradecer. E o toque macio, o cheirinho clássico de Nivea, que eu amo. Até o barulho de uma perna pra outra tá diferente. Aqui tá um barulho de perna hidratada. E aqui... Olha isso! Ai, gente, sério. Por isso que eu não fico, gente, sem passar hidratante. Eu não fico. Mesmo essa minha perna aqui, que tá ressecada, ela não tá muito, porque assim, não tem um dia que eu saio do banho e não passo hidratante. Bom, minha gente, vamos lá, então. Pele hidratada. Vou começar hidratando o rosto também. Inclusive, também estou usando Nivea. Porque tá tudo seco nessa cidade. Na verdade, assim, acho que o Brasil por inteiro tá passando por essa frente fria agora, né? E a pele pede socorro, gente. Então vou começar já hidratando a pele. E aí a gente vai passar pra make. Mas eu nem quero dar tanta ênfase, assim, na maquiagem. Quero mais conversar com vocês, botar o papo em dia. O que que anda acontecendo por aqui. E aí a gente vai maquiando ao mesmo tempo, porque eu acho que eu não vou fazer nada de muito diferente. A gente vai fazer aquela makezinha clássica, cara de bonita. Bom, minha gente, como eu falei pra vocês, estou indo hoje num evento de blogueira, às 3 horas da tarde. Eles passaram um dress code pra gente, que são tons neutros. Então a roupa, né, é pra seguir tons neutros. Ou colocar um toque de laranja. Mas vocês vão ver que eu tô bem tentada a seguir um tom neutro. No final do vídeo vocês vão ver meu look. Porque eu já cheguei a comentar disso, inclusive, com vocês lá no Instagram. Eu enjoei muito de cor, gente. Não sei vocês. Comentem aqui embaixo. Me contem. Eu enjoei muito de cor. Eu acho que eu usei muita cor por muito tempo. E eu dei uma enjoada. Bom, vou começar aplicando a base na pele. E aí, gente, vamos conversar sobre as coisas que têm acontecido por aqui. Em primeiro lugar, me siga no Instagram. Se você não me segue ainda. Porque por lá vocês vão ficar sabendo de tudo que tá acontecendo. Gente, já casei duas vezes. Ó, estou de aliança. Inclusive, no começo do vídeo eu não tava, porque eu tiro pra malhar. Mas já casei duas vezes. Casamos no civil. Casamos no religioso. E agora tá só faltando realmente a festa de casamento. Que vai ser no dia 29 de julho. E aí eu espero... Cadê? Eu tenho certeza que depois da festa, eu vou conseguir me organizar pra voltar a gravar vídeos bem frequentemente aqui pra vocês. Não se preocupem. Não é minha intenção abandonar o YouTube para sempre. É só que esse ano as coisas estão muito corridas. Eu não tô dando conta de tudo, gente. É muita coisa pra resolver. Muita coisa pra fazer. Então, é isso. Tenho um pouquinho de paciência com a Bibis noiva. Mas depois do casamento, eu acho que essa correria vai diminuir bastante. E aí eu vou conseguir me organizar pra gente voltar com tudo por aqui. Eu vou colocar uma blusa de gola alta. Então, assim, não liguem se tiver uma certa divisão aqui de cor. Nem vou me atentar muito a isso. Eu vou colocar gola alta. Gente, o que mais eu posso atualizar vocês? Ah, eu lancei a minha collab de roupa fitness, né? No começo desse vídeo eu tava usando, inclusive... Peraí, deixa eu achar o coletivo. No começo desse vídeo eu tava usando, inclusive, as peças da minha collab. Então, isso tudo vocês conseguem acompanhar lá pelo Instagram. A gente tava fazendo essa collab desde janeiro. Na verdade, desde dezembro do ano passado, eu já tinha mandado mensagem pra minha assessoria, pra agência que eu trabalho, né? Falando que eu queria muito uma collab esse ano de roupa de academia. Que eu queria fazer exatamente do jeito que eu gostava e que eu sentia falta também nas roupas que eu malho. E aí a gente pensou, né? Eu pensei logo na Pose, que é uma marca que eu fiz a collab em parceria com eles. Porque é a marca que eu uso basicamente todos os dias nos meus treinos. Então a gente começou a conversar, eles amaram a ideia. E a gente lançou uma coleção muito, muito linda. Que eu espero muito que vocês gostem. Na verdade, assim, vocês já estão gostando. A coleção já tá sendo um sucesso. Vocês estão comprando, me marcando. Eu tô adorando ver vocês com os lookinhos da nossa collab. E eu fiquei muito, muito feliz. Foi a primeira collab. Alguns percalços aconteceram aí no meio do caminho. Pra quem me segue lá no Instagram sabe que no dia do lançamento da coleção, eu tive meu número de celular hackeado. Acordei com o celular hackeado. Mas tudo bem, gente, porque Deus sabe de tudo. E nada atrapalhou o lançamento da coleção. Eu consegui recuperar minha conta, graças a Deus a situação podia ter sido muito pior. Não foi, então eu prefiro enxergar, sim, que correu tudo bem. Que era pra ter sido assim. Eu servi de exemplo pra um monte de gente. Pra não cometer os mesmos erros. Pra conseguir se proteger. Mas a coleção foi um sucesso do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu fiquei super emocionada. Porque eu vi as pessoas que me amam postando no Instagram. Porque eu não conseguia postar. Então tava todo mundo ali postando. E colocando o link da coleção. Pras pessoas comprarem. E foi incrível, gente. Foi incrível ver essa movimentação. Daí, minha gente, estamos há literalmente um mês da festa de casamento. Ainda temos algumas coisas pra resolver. Porque quando vai chegando nessa reta final, a correria é maior ainda. Então a gente precisa fechar tudo que ainda não fechou. Organizar tudo que precisa ser organizado. Então eu até pedi pra atualizar. Atualizar não, como fala. Adiantar os meus conteúdos com as marcas que eu tenho contrato. Pras primeiras duas semanas de julho. E nas outras duas semanas eu fechei minha agenda. Pra conseguir focar 100% no casamento. Pra não passar mal, né gente. Pra não surtar. Porque assim, eu não quero. No meu casamento tá nervosa, ansiosa. Preocupada com um monte de coisa de trabalho. Então eu já me organizei com bastante antecedência. Avisei todas as marcas. A gente conversou com todo mundo. Pra as entregas serem feitas no começo do mês. E, né, as marcas terem as suas entregas. E eu consegui também, depois nas outras duas semanas, focar no casamento. Eu tô conseguindo sentir que essa sobrancelha não tá muito firme. Já já ela cai. Mas tudo bem, né? A gente conserta. Eu quero uma vibe, gente. Carinha de saúde. Sabe? Saudável. Não necessariamente uma pele super... Com contorno, com não sei o que. Não. Eu quero carinha de saúde. Queimadinho de sol, sabe? Então eu vou passar só um blushzinho. Cremoso. Vou pular o contorno. E aí eu gosto de aplicar bem fazendo esse contorninho aqui, ó. Como se fosse uma carinha de queimadinho de sol. Ao invés de aplicar só aqui em cima. Como normalmente a gente faz numa make mais... Cara de festa. Essa make de dia a dia, eu gosto de aplicar assim, ó. Tá vendo que eu tô trazendo o blush bem aqui em cima do nariz. Faço o contorninho da bochecha. Que seria onde o sol bateria, assim. Pra deixar a gente com aquela carinha de queimadinho de sol. Mas obviamente a gente não quer uma carinha oficial de queimadinho de sol. Porque a gente passa protetor solar. Porque a gente ama cuidar da pele. Pelo amor de Deus, né? Então a gente vai fazer com o blush. Ó. E eu acho que essa carinha, gente, combina muito com o inverno. Não sei, me julguem. Mas eu adoro fazer esse tipo de maquiagem no inverno. Porque eu acho que dá um contraste, sabe? Você tá toda agasalhada e com um blushzinho rosinha, assim, na bochecha. Eu gosto. Eu não sei se eu tô chinelada aí pra vocês. Espero que não. Mas ó, apliquei o blush. Ah, agora eu só vou selar essa pele. E aí ele já vai dar uma iluminada aqui nessa região. Que às vezes a gente passa um pouquinho em cima do corretivo. Ó, eu vou aplicar o pozinho aqui na região do olheira principalmente. Que já vai dar uma clareada nessa região. Passar aqui em cima do olho. E aí eu venho com o pincel e dou uma passada geral, assim, no rosto. Mas não é nem a intenção de selar olores. Porque quando tá frio, essa pele não vai ficar super oleosa. Daí, minha gente, ainda sobre casamento. Semana que vem eu tenho a prova final do meu vestido. E nesse dia da prova final, a gente faz a prova de tudo. Que é pra você basicamente se ver pronta. Então você faz a prova da maquiagem, você faz a prova do cabelo. E eu tô pensando em gravar pra vocês esse dia da prova. Porque não necessariamente, obviamente não o vestido, né? Mas mostrar a maquiagem, o cabelo. Mas eu tô pensando em como mostrar isso sem dar muitos spoilers pro casamento, sabe? Comentem aqui embaixo como vocês acham que eu posso fazer. Com muito carinho e cuidado, tô colocando um pouquinho de iluminador aqui no rosto. Mas a intenção não era exagerar, mas eu acabo sempre exagerando. Porque eu tenho gostado ultimamente de uma pele meio matezinha. Pra não falar que eu não fiz nada nesse olho, eu vou fazer um leve esfumadinho marrom aqui, rente aos cílios. Pra dar só uma marcadinha. Tô fazendo com o próprio bronzer mesmo, com o próprio contorno, que é pra ficar bem levinho. E agora é só máscara de cílios, gente. Pronto. Make com cara de bonita. E aí, gente, eu sei que eu posso não estar muito presente aqui no YouTube. Porque como eu falei pra vocês, esse ano eu não tô dando conta de tudo. E eu tô sendo paciente comigo também, sabe? Eu tô muito tranquila, meu coração tá muito em paz. Porque eu sei que eu sempre dei meu melhor aqui no YouTube. Aqui sempre foi minha prioridade. Nunca faltou vídeo pra vocês aqui, nem quando eu tava viajando. Eu sempre deixei tudo planejado. Mas esse ano eu não tô dando conta. Então eu acho que a gente precisa também se dar um apoio, sabe? Nesses momentos de falar, tá tudo bem. Você não precisa dar conta de tudo. Você deu conta de tudo até hoje. Estabelece suas prioridades. E segue seu coração. Então as minhas prioridades esse ano realmente eram conseguir crescer, né? Nas outras redes sociais. Porque eu sempre dei muita prioridade pra cá. E acabava deixando de lado, esquecendo um pouco das outras redes sociais. Então esse ano eu priorizei realmente conseguir produzir conteúdo por lá todos os dias. E pra isso eu precisei abrir mão da minha frequência aqui. Principalmente por conta do casamento. Mas o que eu queria falar é que por lá, gente. Eu tô filmando absolutamente tudo, assim. Todos os dois casamentos até hoje eu gravei vlog pra vocês do dia do casamento, sabe? Fazer minha maquiagem. Escolhendo o look. Como foi lá no dia. Na igreja eu filmei a entrada. Eu filmei tudo. Então por lá eu tô registrando tudo. E é tudo muito em tempo real. Aqui acaba que eu preciso mandar pra aprovação. Pra edição. Até chegar pra vocês. Então por lá tá tudo muito ao vivo e a cores. Eu consigo gravar vídeos mais rapidinhos pro Reels, né? Então me sigam por lá se você ainda não segue por algum motivo. Por algum preconceito. Me siga por lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, minha gente, pra combinar com o look. Que eu pensei em fazer um look todo neutro. Todo nude, assim. Meio Kardashian. Eu pensei em usar uma boca nude também. Daí sempre que eu uso esse batom. Absolutamente todas as vezes. Todas as vezes vocês me perguntam que batom que é. E é esse aqui da Duda Fernandes. É o Whitney. Ele é nessa cor aqui. Eu acho lindo. Ele é bem, bem nudezinho. E é bem da cor do meu look inteiro. Vocês vão ver que eu vou ficar toda monocromática. Ó, gente. Ficamos assim. Finalizei a maquiagem. Agora eu vou dar uma ressuscitada nesse cabelo. Porque eu não lavei ele. Eu fui pra academia e não lavei, né? Eu não lavo sempre que eu volto à academia, não. Porque eu lavei ontem. E hoje eu treinei peito. Então não suei tanto. Mas eu vou dar uma ressuscitada nele com uma escova secadora. Eu gosto de fazer isso. Eu só venho com ela, assim. Vou passando pra dar uma alinhadinha nos fios. E aí eu vou mostrar o look pra vocês. E o nosso look ficou assim. Estamos na paleta. Estamos seguindo o dress code do evento. Eu achei isso aqui uma vibe muito Kardashian. Não ousem acabar com o meu sonho. Porque eu realmente tô sentindo uma vibe Kardashian aqui. Olha essa bota, gente. Me fala se vocês não veem Kim Kardashian usando essa bota. Eu amei muito. Me contem o que vocês acharam. E partiu o evento. E aí? E aí?